Na cidade de Teoflotone, uma força-tarefa pretende enfraquecer o mosquito Aedes aegypti na cidade por meio de um mutirão, né? Vamos saber outros detalhes com o repórter Fantane Pesce. Ela tem que combater esse mosquitinho, né, Fantane? Recomendos, nós estamos no bairro Bela Vista, onde agentes comunitários de saúde, agentes de endemias se uniram para fazer mais um mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, zika e chikungunya. Isso porque o último levantamento de índice rápido de infestação, dispersão do mosquito, deu acima do permitido, mais de 3%. Lembrando que o máximo permitido pelas autoridades em saúde é de 1%. Então, por conta disso, resolveram fazer mais esse mutirão na Zona Norte, no Bela Vista, onde mais uma vez o índice deu muito concentrado. E o que a gente observa nas imagens que os agentes estão recolhendo nas ruas, nas casas, é realmente aquela falta, em princípio, pode ser aquela falta de 10 minutos dos moradores para evitar os focos do mosquito. Então, logo mais do MG Record, nós vamos trazer mais detalhes dessa ação dos agentes que estão até as 4 da tarde, aqui em Teoflotone, principalmente na Zona Norte e bairros da área da Zona Norte, para recolher esses materiais e evitar que as pessoas se contaminem. Mas, evidentemente, no incometrio, as pessoas têm que colaborar. Fantone Pesso para o Balanço Oral com as imagens de Victor Cui.